Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Associação Comercial, Cultural e Industrial de TAPES estará oferecendo no mês de agosto cursos e workshops ligados ao comércio, com o intuito de melhorar a mão de obra dos trabalhadores e empresários que precisam se adequar ao mercado de trabalho. O primeiro evento é um workshop com o professor Jean-Pierre Veiga. Dia 15 de agosto, às 19h, eu vou estar em TAPES na Associação Comercial com o workshop Venda, Divulgue e Crie Autoridade na Internet Sem Entender de Programação e de Marketing Digital. Para quem se destina essa oficina? Para quem quer aproveitar todo o potencial que a internet tem para mostrar, se relacionar e vender seus produtos, utilizando as mídias digitais, WhatsApp e todo o potencial que a internet está disponibilizando a seu favor. Utilizando única e exclusivamente o smartphone e o microfone de lapel. Durante essas semanas, antes do curso, eu vou divulgar várias dicas de marketing digital. Então se inscreva na linha de transmissão da Associação Comercial pelo número Código de Área 51-985-944-605. As inscrições já estão disponíveis na cita localizada na Avenida Getúlio Vargas 605 no Centro de TAPES, no valor de R$ 50,00. Também entre os dias 21 e 24 de agosto, será realizado o curso gratuito de Cultura de Liderança, com o objetivo de debater a motivação na liderança empreendedora, construir novas lideranças, comunicação eficaz e princípios éticos, além de traçar o perfil de líder contemporâneo. As inscrições serão realizadas até o dia 20 de agosto na Secretaria da CITA. Para mais informações sobre o curso oferecido pela entidade, entre em contato com o fone 3672-1157. Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri